Você sabia que o pavão é capaz de soprar fogo como se fosse um dragão? Na verdade, isso é uma mitologia muito conhecida na Ásia. O pavão é uma ave toda chique e cheia de estilo, vindo da Ásia com uma cauda de penas longas e coloridas que formam um leque divino. Ele é conhecido por ser bem vaidoso e orgulhoso. Além disso, tem um jeitão imponente, com pescoço longo, crista e um corpo coberto de penas em tons de azul e verde. As fêmeas são mais discretas, com plumagem marrom e cinza, mas nem por isso deixam de ser lindas. Os pavões são aves diurnas, se alimentam de sementes, frutas e bichinhos pequenos e gostam de ambientes ensolarados e abertos para mostrar toda a sua beleza. E olha só que chique! O pavão é considerado símbolo de nobreza e realeza em várias culturas. Dizem até que ele é imortal e uma divindade. Enfim, com sua plumagem exuberante e porte majestoso, o pavão encanta todo mundo que tem a sorte de vê-lo. É uma verdadeira obra de arte da natureza. É uma verdadeira obra de arte da natureza. Obrigado.